Lá de Almeida O amor da gente ir embora Coração reclama e alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto A minha cabeça, o cebole a seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui, eu e meu coração Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, não canso de esperar Eu estarei aqui, pronto pra te amar Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, o cebole a seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui, eu e meu coração Eu estarei aqui, não canso de esperar Eu estarei aqui, pronto pra te amar Eu estarei aqui, pronto pra te amar Eu estarei aqui, eu e meu coração Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, pronto pra te amar Eu estarei aqui, pronto pra te amar Eu estarei aqui, pronto pra te amar